Música O momento importante viver na cidade de São Gonçalo dos Campos, muitas obras, muitas realizações É o governo do prefeito Carlos Germano que vem trabalhando muito pelo seu povo São muitas obras, o planejamento que foi feito e agora sendo executado, secretário, bom dia Bom dia Paulão, bom dia a todos, nesta manhã de sexta-feira, véspera do 7 de setembro, semana da independência Quando a gente fala de obras, quando a gente fala de planejamento, de execução aqui no nosso município Eu sempre gosto de começar lembrando que o prefeito Carlos Germano, ele cumpriu uma das suas promessas de campanha Das mais importantes que eu entendo, o que possibilitou que hoje ele possa trazer os recursos Para poder facilitar nesses investimentos em obras de infraestrutura no município Que foi colocar o município adimplente São Gonçalo dos Campos estava há aproximadamente 8 anos em inadimplente Sem poder atrair recursos dos entes federados, no caso o governo do estado e a união Através de convênios, através de repasses, emendas parlamentares e etc E o prefeito, com todo o seu empenho, sua sensibilidade de gestor A primeira coisa, uma das primeiras medidas que ele tomou no governo, no primeiro ano de governo Foi exatamente tornar o município adimplente E como isso ocorreu? O município tinha muitas dívidas Dívidas com a União, que eram dívidas do INSS Impostos, Embasa, Coelba E o prefeito, de uma a uma, ele foi negociando, foi parcelando O que possibilitou que hoje o município esteja adimplente Podendo atrair esses recursos Então isso foi muito importante para o planejamento da gestão Nós estamos há dois anos e meio Mais precisamente há dois anos e oito meses de governo E hoje o prefeito, ele pode já catalogar para a população Apresentar para a população o resultado dessa atitude sua Nós estamos aí em pleno vapor com a reforma do hospital municipal Que isso é muito interessante, muito importante para a população Ele vai entregar um equipamento reformado, moderno Mais confortável para aqueles que precisam daquele serviço Mas tem também aqui a pista de Cooper Aqui na Avenida José Carlos de Lacerda Que também é uma outra obra importante Onde havia um apelo muito grande da população Para que o prefeito, ele tomasse uma providência Onde as pessoas que gostam de andar para fazer o seu Cooper Buscar um pouco mais de saúde Ficavam muito vulneráveis com os carros que transitam nessa avenida Que é a avenida que dá acesso a BA 502 Que liga a Feira de Santana, a São Gonçalo à Feira de Santana Então tem uma demanda de carro muito grande E é essa pista que as pessoas usam para poder fazer o seu Cooper E o prefeito conseguiu Está já na fase final de planejamento Já há mais alguns dias a gente já vai ver essa obra sendo executada Como tem também o calçamento daqui Numa outra rua que liga a Feira de Santana a São Gonçalo Nas mediações ali de divisa dos dois municípios Que dá quase 3 mil quilômetros de obra de rua calçadas Com passeios nas laterais O que isso às vezes nem ocorre Geralmente é só o calçamento Mas o prefeito foi contemplado também com os passeios nas laterais E tantas outras obras que estão por vir Esse segundo semestre É um segundo semestre que o prefeito tem uma agenda muito forte Muito grande na parte de obras Que já foram aprovadas inclusive Para desencandear no nosso município Secretário de Planejamento Vitoriano Francisco O mais importante de tudo A gente vê a alegria na fisionomia dos munícipes São Gonçalense Que é no lugar onde nenhum outro prefeito levou obras O prefeito Carlos Germano está levando Principalmente naquela localidade que estava aquela discussão É Feira de Santana, é São Gonçalo E o prefeito em primeiro lugar olhando para os seus munícipes Não quer saber a quem pertence Quer servir, quer fazer obra E o governo dos novos tempos Dos trabalhos constantes E no evento de pública com muitas obras Muitas realizações Quase toda semana, todo mês Todos os meses, inaugurações Então, Paulão, ali temos o Parque Viver Ouro Verde, Parque Viver O Parque Viver é um condomínio que foi feito ali Que está bem na divisa entre São Gonçalo e Feira de Santana E havia ali uma contenda Havia ali uma disputa Se é São Gonçalo, se é Feira de Santana E o prefeito não quis saber disso Ele colocou os serviços lá De coleta de lixo De saúde Quando inaugurou um posto satélite ali naquela localidade De assistência em troca de lâmpadas Entendeu? Então o prefeito Ele não buscou saber quem estava com razão Quem não estava com razão Ele se preocupou com o serviço público Que precisava ser ofertado ali àquela população Então eu acho que é isso Fazer a gestão do município É dessa forma Dessa forma democrática E dessa forma onde possibilite Que os cidadãos tenham acesso aos serviços públicos Que é a função E o objetivo maior do poder público é exatamente esse Secretário, fala fácil Secretário Vitoriano Parece que é deputado Ou já foi vereador na cidade Você já foi vereador aqui? Não, não, não Fala fácil o secretário Mas o importante secretário também Quando o prefeito Carlos Germano Conseguiu deixar a cidade adplente Como falou Vossa Excelência Que hoje diversas parcerias Com Cláudio Cajado Com Otta Lencar Com o presidente da Assembleia Legislativa Agora também está chegando Também aqui para estar fazendo parceria Ajudando Carlos Germano O deputado federal Abílio Santana Então é a credibilidade da cidade Em nome do prefeito Todo-secretariado Então, Paulo, essa é uma outra coisa Que é importante a gente destacar Para que as pessoas possam acompanhar Os bastidores da gestão Novos tempos Que é a gestão do prefeito Carlos Germano Nenhum outro prefeito Dessas últimas gerações Teve o acesso ao governo do estado Teve o acesso a deputados federais Com o trânsito que o prefeito Carlos Germano Tem em Brasília Como está acontecendo na nossa cidade Hoje o prefeito tem uma relação Muito estreita com o governo do estado Muito estreita com o presidente da Assembleia Que é o deputado Nelson Leal O prefeito tem hoje Deputados federais Como o deputado Nelson Cajado Que tem dado um suporte muito grande E a maioria das emendas Que o município de São Salo recebeu Foi através dele Mais de 13 milhões Mais de 13 milhões Foi através dele E tem dado um apoio muito grande Ao prefeito Carlos Germano Quando está em Brasília E no início da gestão As pessoas ficavam com opiniões jocosas Que o prefeito dizia que ia para Brasília Mas que não estava indo para Brasília Que o prefeito ia para Brasília para passear E hoje o resultado está aí O prefeito gastou sola de sapato Já foi inúmeras vezes a Brasília Em Salvador, na Assembleia O prefeito está presente sempre Mas o resultado está aí Para as pessoas verem Os investimentos chegaram As obras estão sendo feitas É o resultado das viagens Que o prefeito fez E desta relação Que o prefeito construiu Na esfera estadual E na esfera federal Através dos políticos Que os representam Obrigado e parabéns E que o trabalho siga em frente Ok, Paulo A gente é que lhe agradece Estamos à disposição